Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama chuva de benção, muita chuva de benção. Meninas, eu estou tomando meu guaranazinho, ó. Vou enfrentar a louça. É, porque eu tinha um pouquinho de roupa na máquina. Fui botar na corda, acabei de preparar o almoço, já dei o almoço, aí eu dei folga para o seu carro, tipo, foi deitar, ligou o ar e tuf. Aí eu acabei de estender a roupa e vim lavar essa loucinha. Mas eu estou sozinha aqui, meninas e meninas, porque o Júnior está lá no quarto vendo filme, né? Eu gravei para o story, gravei para o Instagram, eu acho que não sai, né? Abafa, vocês sabem que eu estou atropelando as palavras. Gravei para o Instagram, story e IGTV. Tá vendo? Não brinco serviço, não. Agora eu vou encarar essa loucinha. Vocês me fazem companhia? Ah, fala que sim, fala. Fala que não vai deixar a Mara Silva, dicas e receitas, a Marinha sozinha aqui na cozinha, não, só que não, né? Então o que eu faço? Ligo a câmera e venho aqui, ó, tá, tcham, 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 botar vocês para cima, porque lá eu fico dançando, né? Dançando tudo e mais um pouco para lá. Porque não dá para ouvir música e ficar feito mais táctua da liberdade parada. Só que não, Mara não fica, não. Vocês querem, meninas e meninos? Não podiam me patrocinar, né? A Antártica não podia patrocinar a Marazinha com esses Guaranazinhos? O bichinho é bom, né? É bom, 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 bom. Vou deixar ele aqui, que está gelado e para a garganta. É uma belezura, para dizer o contrário. Então vamos que vamos, meninas. Olha, dá uma olhadinha aqui, meninas. Vou tirar o celular desse treco aqui que o Carlos fez. Olha aqui, ó, louça para tudo quanto é lado. Eu já ajeitei aqui, panela, aqui, panela aqui, ó. Mas Marazinha vai arrumar rapidinho, rapidinho, Mara, nova essa louça. E vou ficar aqui conversando com vocês. Então vamos que vamos, tcham, 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 vamos que vamos, tá? Botei minha prontinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó. Olha, eu prantei essa aqui e essa aqui, né? Ah, eu gosto muito de pranta. Ficam aqui, quietinha, na giringossa que o seu Carlin fez, para apoiar o celular. Pronto. Tá bom? Tá me vendo aí bonitinho, meninas e meninos. Então vamos ver se eu dou uma tapinha nessa loucinha, rapidinho, rapidinho. Eu já deixo aqui, né? Já tiro um pouco da sujeira. Sujeira é o modo de dizer, restante da comida. Então aqui é rápido. Mas eu corri e fui estender aquela roupinha. Era pouca a roupa que estava de molho. Aí depois deixei no amaciante. O amaciante que eu faço. Tá, Ana, Mara? Eu mesmo faço meu amaciante, amiga. Se você não sabe fazer, tem vídeo aí no canal mostrando como eu faço meu amaciante. Ih, já tem muito tempo já que eu não compro. Acabou, faço de novo. Eu e Creuza. Creuza aí do Gramacho, beijo pra você, amiga. Pro Ivo também. Pra Priscila também. Beijo pra Priscila. São as minhas amigas. Né? Beijo pra todas as meninas que vêm nos comentários. Judite, Marisa Souza, Mônica, Nade. Alessandra Santana. Quem mais? Vou falando, vou lembrando e vou falando, meninas. Eliane. Láfio 15. Beijinho pra sua filha, Eliane. Ivone Alberta, em Portugal. Beijo pra você. Silas. Silas aí, na Suíça. Beijo pra você, amiga. Tamo juntinho, misturado. Beijo pro Val, pra Renata, pro Enzo também. São as minhas amigas que estão sempre junto comigo. Lu Carlos, do canal Doce e Salgado, meu amigo Lu Carlos. Vocês têm, né? Uma tarde abençoada. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Shirley Coelho também. Um beijo pra você, amiga. Eu vou lembrando, meninas, e vou falando, tá? Se eu esquecer de alguém, não fica triste, não. Se zangue. Que eu vou lembrando e vou falar. Porque tem que agotar, porque são muitas, né? Beijo pro Rafael Devoçã, pra Alzira, pra Celsinho, pra toda a família Devoçã, Freitas, né? Aí, em Friburgo. Tá frio aí? Aqui não tá tão frio, não. E é isso, meninas. É o que sabe pra... Só que sobra pra gente é louça, é casa pra arrumar. Essa é a vida da dona de casa, né? Mas que se temos que fazer todo esse trabalho de casa, temos que fazer com amor, né? Afinal, a gente mora aqui, tem que conservar a casa limpa. Não é não? Tá? Rapidinho. Eu lavo aqui. Aí, depois sim, eu vou, sento um pouquinho lá. Aí, eu vou ligar o tablet, eu ligo a televisão e fico lá. Visitando os amigos. Aí, uma vai, passa um zap. A outra vem, liga no fixe, assim. A minha tarde vai. Tarde vai. Isso quando eu não gravo lá pro canal das bonecas. Vocês que estão passando aí, que não conhecem o canal Mara Boneca Ribó, vai lá fazer uma visitinha. Lá eu tô com as bonecas. Falar com as crianças que gostam de boneca. Pra aquela vovó que tá tristinha, né? Não tem a presença de um netinho, que tá sozinha no seu quartinho. Fica não, vovó. Fica não. Fica triste não. Pega uma boneca, faz igual eu, ó. Transforma. Pega uma bonequinha e transforma ela. É assim que eu faço. Não tenho tempo pra ficar triste não. Quando eu acabo os meus afazeres daqui, eu vou pegar os meus bebezinhos e vou trocar alguma coisa que tem que trocar. Vou trocar uma roupinha, vou fazer vídeo e assim. Quando eu vejo, já anoiteceu. Eu não dou espaço pra tristeza não. Não dou. Então, vocês também, vovós, né? Essas vovozinhas de 80, 90 anos. Tem muita coisa pra ensinar pros mais jovens. E vocês sabiam? As pessoas, às vezes, acham que passou dos 40, 50, 60, é considerado muito velho, muito... Tem experiência de vida, né? Vamos dar atenção, né? Pros nossos velhinhos, né? Vamos dar atenção? É, dá atenção sim, porque nesse momento tem velhinhos abandonados pela própria família. Um asilo, né? Tem asilo e tem casa de repouso também. Uma casa de repouso, né? Os nossos velhinhos lá, abandonados, esperando uma visita. Tem muitos que ainda têm a memória boa. Fica lembrando, né? Dos netos, dos filhos. É muito triste, né? É muito triste. Então, nesse momento de pandemia, né? Eles foram muito prejudicados. Foram mesmo. Então, vamos ser mais solidários, né? Aí perto de vocês tem uma senhorinha, um senhorzinho. Às vezes até mora sozinho. Não custa, né? Dar uma passadinha. Eles estão precisando de ajuda, né? De repente precisa de alguém pra ir no mercado, né? Fazer um sacolão, ir na feira. Comprar algum remédio na farmácia. Às vezes não entende uma receita. Aí a pessoa vai lá, dá uma ajuda, né? Lê uma bula de remédio. Organiza os horários certinho, né? Porque eles fizeram tanto. E muitos são abandonados pela família, sabia? Muitos. Muitos. E não é só em nossos, não. Tem muitos filhos aí que depois que crescem, vão embora de casa, esquece dos pais. Esquece de visitar o pai, esquece de uma data importante, um Feliz Natal, um Ano Novo, uma data de aniversário, né? Não, esquece. Mas também não pode esquecer da lei do retorno, né? Isso com certeza vem. 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 Tem que ficar atento. Você que tem um pai, uma mãe, uma vovó. Muitos tem até bisavó, bisavô. Não deixe só, né? Não deixe. Porque uma visitinha que vocês fazem pra ele faz toda a diferença. Pode acreditar. Uma atenção que você dá, uma atenção que você vai lá, faz aquela visita, conversa, relembra o tempo que vocês estavam juntos, né? A família reunida, o Natal. O Natal tá chegando aí, né? Não é um Natal bom pra nós, né? Não é? Onde tantas vidas se perderam. Então, quem tem seu vovô, sua vovó, dá um pouquinho de atenção. Dá um pouquinho de atenção que eles merecem. Com certeza, quando você era pequenininho, eles cuidaram de vocês, né, meninas e meninos? Então, espero que vocês gostem desse vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Vocês me fazendo companhia, que eu estou arrumando cozinha, já que eu dei folga pros seus carros. É. Então. Mas aí eu tô batendo esse patinho, né? Lembrando a vocês. Que idosos também merecem atenção. Vocês sabiam que tem idosos assim com 80, 85 anos? Bem mais idosos, que tem uma memória fantástica, extraordinária. Vale a pena conversar com eles. Vocês vão tirar a experiência dali muito boa. Ah, eu gosto. Eu gosto de conversar com essas pessoas mais idosas. A gente sempre aprende alguma coisa. Tá, meninas e meninos? Beijo pra todos os inscritos do canal. Pra todos vocês que vêm aí nos comentários. Beijo pra vocês todas. Beijo pra Darcy, beijo pra Eduardinho, pra Marluce, pra Natasha. Natasha, beijo amiga. Né? Carol Machado. São tantas as meninas que vem nos comentários que se sinta abraçada e beijada por mim. Eu só tenho que dizer obrigada por estar sempre junta comigo. Cris também. Beijo pra você, Cris. Tá vendo, meninas? É rápido. Começamos com vocês. Olha, já tô terminando com o pratinho. As panelinhas ali é rápido. É rápido que eu lavo a louça. Né? Muito rápido. A gente conversando. Já vou pegar agora os taleres. E rápido. Rápido, rápido e rápido. Mas pensa no que eu falei, tá? Dá atenção pro seu vovó, pro seu vovô. Eles merecem. Qualquer idoso. Nem que não seja da sua família. Você sabe que tem um idoso, uma idosa que mora sozinha. Vai lá. Precisa de alguma coisa. Quer que eu vou no mercado? Na farmácia? Uma ajudinha. Sempre bem-vinda, né? Aqui mesmo, aqui perto da minha casa também tem uma senhora. Ela tem problema de surdez. Não ouve. Às vezes quando ela tá lá... Nossa. Né? Com alguns problemas ela vem ali e me chama. Aí me leva lá na casa dela. Aí fala. Aí diz que tá escutando um barulho aqui. Que tem... A parede tá dando choque. Não sei se é verdade. Mas ela fala. Aí tem um rapaz que mora na casa de baixo. Aí eu vou lá e falo, ó. Tem alguma coisa aí dando choque? Porque ela tá falando que tá dando choque. Ele não tem. Eu falei, mas procura ver. Tal. Tentando, né? Pra ver. Aí ele falou, não tem nada aqui. E ela disse que tem. Aí fica um falando e o outro falando. E olha no meio. Né? Aí tem a sobrinha que mora de frente da casa dela. Mas... Também trabalha. É todo mundo ocupado. Aí ela vem e me chama. Não custa dar uma atenção, né? Não custa. Então... Eu faço um apelo pra vocês também. Faça assim também. Se tiver um idoso assim perto da sua casa. Um vizinho. Que você sabe que mora sozinho. Que você não vê parentes chegar ali. Dá uma força, né? Dá uma força. Pra eles não sentirem mais sozinhos. Porque já estão. Tá bom, meninas? Espero que vocês gostem desse vídeozinho. Fui rapidinho. Fui rapidinho. Fui pensando com vocês. Nem vou terminar tudo com vocês. Mas... Uma parte da louça já foi. Pra não ficar grande, né? O vídeo... Ai, eu não quero que fique muito grande pra vocês. Não ficarem cansadas de olhar pra essa carinha que mamãe papai fez. Tá, meninas e meninos? E quem estiver passando aí, não é? Que não é inscrito no canal Mara Silva Dicas e Receita. Entra aí. Se inscreva. Deixa aquele joinha. Quem quiser compartilhar o vídeo. Qualquer vídeo do canal Mara Silva Dicas e Receita. Se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar, meninas e meninos. Hã? Compartilha. Compartilha pra mais pessoas chegarem até aqui e ouvir, né? As coisas que eu comento aqui no canal. Um desabafozinho. Uma palavrinha do dia. É, porque eu gosto de analisar as coisas e vim aqui falar pra vocês. E me aguarde vocês aí, que eu vou vim com dica de beleza. Mara Silva Dicas e Receita. Pesquisa, pesquisa e traz tudo certinho, pesquisado pra vocês. Que eu não vou passar dica pra vocês que eu não usei. Eu uso, comprovo e falo pra vocês. Vou demonstrar a dica pra vocês. Portanto, se vocês querem dica de beleza, tá? Pra cuidar da pele, uma make, assim, cabelo. Deixa aí nos comentários que eu vou anotando. E no dia que eu passar a dica, vocês fazem. Tá bom? Porque eu tenho meu cantinho da beleza. Eu criei esse cantinho da beleza pra interagir com vocês, né? Então, dicas é aqui. No Mara Silva Dicas e Receita. Eu já passei muitas dicas pras minhas meninas pelo zap, né? Aquelas que já tem meu zap, que são mais chegadinhas. Mas vocês deixem aí nos comentários. Porque eu tô preparando tudo pra tacar nas dicas. Olha, eu faço pra mim. Pensa que é fácil. Ser bisavó de um casal, um menino de dois aninhos, uma menina de três meses? Tá bom? Até o próximo vídeo. Se der mais tarde, eu volto. Tchau!